Hoje nós celebramos o Domingo da Alegria. Papa Francisco, na mensagem aos jovens do ano de 2014, dizia que as alegrias mais belas e espontâneas que viu ao longo da sua vida eram aquelas de pessoas pobres que tinham pouco a que se agarrar. Rodou nas redes sociais, há pouco tempo atrás, um vídeo de um menino argentino, uma criança, que no dia do seu aniversário, no seio de uma família pobre, cantam os parabéns com ele, com muita alegria, e perguntam qual era o seu desejo. E ele diz que Deus me dê sempre uma família bela, uma família harmoniosa, uma família feliz. E depois ele abre o seu presente, uma caixa de surpresas, com muitos presentes muito simples, o adesivo do desenho animado que ele tanto gostava, e tantas outras pequenas coisas, a máscara do super-herói que ele tanto gostava também, mas coisas muito simples, que custavam muito pouco, e esse menino exultava de alegria a cada presente que ele recebia. Como nós temos reeducado nossos filhos, como nós temos acompanhado as pessoas que Deus coloca também ao nosso lado, para que vivam essa perfeita alegria de quem tem um coração pobre. A primeira leitura da missa de hoje nos fala exatamente disso, da alegria dos pobres, dos pobres, dos humildes. A alegria de uma pessoa que está na prisão, que se alegra com uma simples visita. No Salmo nós temos o magnífico, a Maria que exulta de alegria. E por que ela exulta de alegria? Porque Deus olhou para a pequenez de sua serva, diz ela. É isso que a torna feliz, a misericórdia de Deus. O Deus que enche de bens os pobres, mas os ricos são insaciáveis, os ricos de coração. Mesmo que recebam tantos bens, não os enxergam, nem valorizam. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos convida a sermos sempre alegres e dar graças em todas as circunstâncias. E o Evangelho nos apresenta João Batista, o profeta da alegria. Aquele que se alegra porque não é. Tudo aquilo que perguntam, você é isso, você é aquilo, ele diz, eu não sou. Eu me alegro por aquele que é, Deus. Eu me alegro por ele, porque ele me deu o privilégio de anunciá-lo. João nos ensina a verdadeira alegria, aquela de não sermos dependentes do sucesso, do prestígio, de construir uma reputação, do que os outros pensam de nós, do número de visualizações e likes obtidos nas redes sociais. Lendo hoje um comentário, escutando um comentário de Dom Fábio Rosini, Padre Fábio Rosini aqui de Roma, ele dizia, a liberdade do próprio ego é a verdadeira paz. Amar é saber dar espaço ao outro. Se nós permanecemos presos à nossa autorealização, nós seremos medíocres. Mas se nos abrirmos a ser estrada pela qual o Senhor passa, nossa vida será plena de amor, de espaço dado aos outros. O que nos realiza é amar, não a nossa autorealização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.